Música 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 Vem fazer morar Eu te confio Nunca mais me deixe aqui Estou aqui tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê no coração eu sinto Como as mãos de um amamento Sombra a voz, coração Beijar-se em meu amor Sem a minha visão Fazer o que é ser emocional Espírito Santo Quando se achar E fazer morar E fazer morar Espírito Santo Remora-me O meu coração O teu lugar Me faz demorar Eu te confio Nunca mais me deixe aqui Passar morada em mim 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 O Senhor está morando a mim O Senhor está morando a mim Em mim, Senhor